O que é isso? Mas provavelmente vai ser amanhã, ainda que é no dia das crianças E hoje eu vou ganhar um... vai ter uma surpresinha no canal aí Que ainda hoje, talvez, ainda 11 de outubro, né? Vai sair talvez no canal, tá? Uma surpresinha pra vocês E é sobre a gameplay, hein, galera? Acho que vocês vão gostar Eu já botei aviso ali, né? Falando os avisos pra vocês, a gente vai agitar Se não quiser... O vídeo, eu vou botar aqui na descrição Só na descrição aí eu vou botar E ver não Botar não Botar se já estão... Ah, filha da... Tô esperando isso, ó Ainda bem que eu sou criança ainda Eu vou ganhar aqui Na verdade eu não sou criança, eu sou criança Mas tô quase chegando no pré-adolescente Bitgueda? Pra que eu vou ver se a gente já chegou aqui e tá com uma pessoa Eu vou mentir, não, né? Mas vamos ver Bitgueda? Será que é agora? A minha irmã nem chegou, hein? Galera, eu vou trazer highlight pra vocês também, tá? Bom, eu vou tentar trazer vídeo quase todos os dias Menos sábado e domingo Que eu acho que eu não vou poder trazer vídeo para vocês, né? Ou talvez eu traga vídeo pra vocês Uma live, alguma coisa Tá? Vai ter horário de vídeo? Olha, não sei se vai ter horário de vídeo, tá, galera? Vou botar a mínima da... Bitgueda? Galera, tem um canal De um canal que eu gostei muito dele Sério Eu gostei demais o canal dele E já falei E ele é do PS4 mesmo, mano Ele tem um 30 inscritos aí Onde eu vou morar pra ele Vou deixar o vídeo dele na descrição Beleza? Segundo... Segundo link da descrição O primeiro vai ser o... O primeiro vai ser o vídeo lá do aviso lá E o segundo vai ser o dele, tá? O último vídeo mais recente dele Que o moleque joga muito Até eu vou pedir ele pra entrar no meu cup Acho que ele joga Não sei o nome do canal dele Mas é... JS alguma coisa J... J-C Eu não sei Alguma coisa Acho que é J-S Mas Um coisa assim Eu não sei Bitgueda Ah, mano E você falando sobre o aviso lá Do vídeo lá Muito obrigado A gente chegou a 5 likes Em menos de 3 horas Muito obrigado Bitgueda Deixa eu ver Já vi Vou mandar Isso é difícil C-G Aquele tá Sabe o que tu falou Não sabe Onde é que tá C-G Aquele tá Sendo Aquele botão Bitgueda Tomara que morra Falei que ia morrer, caralho Vocês não respeitam Minha calma É parça Mano Na moral Se esse vídeo aqui Não, não Posso pegar pesadão Posso pegar pesadão Com vocês Se esse vídeo aqui Pegar 8 likes Não, não Rapidão Se esse vídeo aqui Pegar 8 likes Eu vou tentar trazer 2 vídeos por dia Olha que legal Gente Não, não Vou deixar mais desafio Porque pô 2 vídeos por dia Pra mim É muito difícil Deixa a meta de 10 likes Se você bater 10 likes Nesse vídeo Eu vou trazer 2 vídeos por dia Olha que legal Talvez, né Às vezes Vou trazer 2 vídeos por dia Quando der Quando der Eu trago 2 vídeos por dia Pra vocês Quando der Se você pega A meta de 10 likes Mano 10 likes Na moral Na moralzinho Ah, o Arthur Interrompeu Nossa gravação Não é mesmo, Arthur? Dá um salve, louco O Arthur Tá com uns problemas Eu me conselho muito bem Só que eu não vou falar Senão ele vai me matar Mas ele tá montando Ele tem mais Pra hoje Ele vai se montar ali Daí depois a gente começa Então galera Tá Se pegar a meta Se não pegar a meta Olha Não, não Vamos pegar Não, não É, é 10 likes Se eu pegasse 11 likes Não é, não é, não é Vamos pegar Vamos pegar isso Vamos ver que eu tô fudido Pra caralho Não é, bro Não é, não é, não é Não é, não é, não é Não é, não é BitGether O cara me deu Uma coisa que eu morri Agora O cara usando Uau Velho O cara tu usa Tá bom, hein, mano Ah, tá com um D-life Então galera É, esse vídeo aqui foi outro vídeo Só explicando pra vocês Esse negócio aí, tá Também vai ali no aviso Também ali Que eu vou deixar aí No primeiro link Da descrição Aí Vai lá Dá uma conferida lá E é isso Valeu Falou E Fui Ah, também No terceiro link Da descrição Vai ter o canal Do Arthur, tá No terceiro link Da descrição Beleza Olha, falou E eu Fui Galera